Luz, câmera, ação! Olá, seguiteiros e seguiteiros de todo o Brasil, além Brasil! Estamos aqui para mais um projeto lindíssimo, uma peça maravilhosa! E pra quem não me conhece, eu sou a Mames do Feito à Mão, professora especialista em arte sacra. E vamos fazer juntinho, olha essa peça! Perfeito, Mames! Olha só, gente, essa que tá falando é a Rayanda, pra quem não conhece, é minha filha, fala oi pras meninas, e você que não é inscrito aqui no canal, olha, se inscreve! Nunca é tarde, né, Mames? Nunca é tarde, meninas! Se inscreve, deixe seu like, seu comentário, pra gente ficar mais feliz, né, Ray? Pra animar a gente a fazer mais projetos maravilhosos, como esse que você pode estar fazendo, olha só, no dourado... Esse é o nosso pêndulo único, né, Mames? Pêndulo único! Não, como que vai ficar a sua casa, meninas? Perfeita! E o duro? Você que vai fazer! Olha só que maravilhosa! E pra quem não sabe, nós temos uma lojinha online, que a gente vende esse kitzinho Faça Você Mesmo! Vem todos os materiais para você estar fazendo, menos as colas que você, com certeza, tem aí na sua casa. E além de tudo, vem esse QR Code com a aula completa. Que é essa aula, gente! Que é essa aula, inclusive, que vai ser mais que maravilhosa, porque nós já vamos colocar a mão na massa. E deixa eu te pedir uma coisa. Tem como você compartilhar? Sabe aquelas amigas que querem decorar a casa, que querem fazer? Você também podia compartilhar com elas. Então, eu vou te pedir, compartilhe esse vídeo. E vamos pôr a mão na massa. Meninas, tem o dourado, tem o vermelho e tem o verde. Então, nós vamos fazer o verde pra ficar completo aqui a nossa... Isso aqui eu vou levar lá pra casa. Né? Olha aqui, gente. Ele vem um kitzinho assim. A gente vai pegar uma tesourinha. Tesoura linda, maravilhosa. Que, inclusive, também tem na nossa loja online, né, mãe? Ó, maravilhosa. Olha aqui, gente. Você abre seu kitzinho. Mas, na descrição desta aula, vai ter também, de repente, você tem os materiais aí na sua cidade. A gente tem os nossos kitzinhos para facilitar. Para você não ter aquela desculpa. Nossa, como eu queria fazer e não tenho material. Na minha cidade, não tenho material. Resolvemos os seus problemas? A gente tem um kit prontinho. Só a cola, você vai ter com certeza. E aí, vem essa base de MDF, o que é recolta com a aula. Essa base aqui, esse círculo de acrílico. Vem todo o tecidinho para a gente estar fazendo. Vem o aplique do Feliz Natal, todo em acrílico dourado. E aí, a gente ainda abre esse outro pacotinho aqui, meninas. E olha só. Vem essa fita de cetim maravilhosa. Aí, vem essa estrelinha para a gente dar um acabamento no nosso laço. E essa argola ainda para a gente fazer esse ganchinho aqui. Então, não ache desculpas. Só ir na lojinha, adquirir seu kit e você mesmo vai fazer. E quais colas nós vamos usar? Nós vamos usar a cola branca. Pode ser a com as cores, pode ser a que você tiver. Cola quente, colinha quente, ó. Cola quente e colinha de silicone, tá? Colinha de silicone feita à mão, gente. Olha só, a melhor cola do Brasil. E vamos começar por onde? Nós vamos começar, meninas, colando o tecido. Deixa eu falar outra coisa. Aqui, meninas, a gente precisa fazer um laço maravilhoso. Então, a gente vai falar com a professora especialista em laço. E ela tem uma aula aqui no... Por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal. Então, uma aula maravilhosa que ela te ensina a fazer esse laço. E ela, como está aqui na minha frente, vou pedir para fazer o laço. Né? Aí, você se inscreve. Se você não tem aqui, é só estar aqui, né, Raio? Aham, aqui no canal no YouTube. Exato. Colinha branca, pincel. Aqui, meninas, ó. Todo MDF, ele vem uma parte, porque é naquele corte a laser, na máquina corte a laser. Que fica com essas aqui, com essas sujeitas, assim, essa marquinha. E a outra não tem a marquinha. Então, a gente vai pôr o tecido onde tem a marquinha, para a gente deixar com acabamento perfeito. Precisa pintar? Se você quiser. Precisa selar? Se você quiser. Eu não costumo fazer, tá bom? Olha aqui, meninas, dica importante. Tem esse ganchinho aqui. Mas aqui, vai ter esse acabamento. Presta atenção como que eu vou fazer. Passamos a cola. Não deixe cola em excesso, para não manchar o seu tecido. Espalha bem. Olha aqui. Espalhamos bem a nossa colinha. Aí, você vem com o teu tecido assim, ó. Olha. E coloca ele retinho aqui. Vou sair aqui, para não enxergar aqui. Retinho aqui, ó. Passa a mão bem, assim, leve, tá? Ó. Ficou perfeito. Não pode deixar excesso de cola. Porque depois, meninas, aqui, ó. Nós vamos vir aqui. Então, não precisa ali em cima pôr. Vai ficar perfeito. Dá para pôr? Dá. Aí, você tem todo o trabalho de cortar. Dá para evitar esse trabalho. Deixa eu pegar aqui. Também não precisa de moldes, né? Aqui, a gente pode colar direto e cortar já bem rente a nossa base, né? Olha aqui. Já fica perfeitinho. Uma tesoura boa. Aí, chega aqui. A gente corta aqui. Olha aqui, meninas. Já está lindo. Já está perfeito, né? Aí, agora, a gente vai, ó. Dá esse acabamento aqui. Vai ficar como? Mais perfeito ainda. Então, vou virar aqui para mim. Aqui, ó. Vou tirar o... Todo o acrílico vem com uma película. Você vai tirar aqui, ó. E vai puxar. Eu vou puxar só um pouquinho e vou deixar esse resto. Para no final, a gente tirar ele, tá? Se você já quiser tirar, mas fica mais emocionante a gente tirar no final. Nós vamos pegar a nossa colinha de silicone. Vai passar aqui, todo em volta. A gente vai pôr bem aqui. Encaixa bem aqui. Aí, a gente vai pegar aqui, meninas. Ah, ó. Você está vendo, gente? Ela não fez o laço. Mas deixa eu cortar aqui primeiro para as meninas. Tirar um círculo aqui. Só de cortar, gente. Já vou falar a medida, tá? Bem aqui no panchinho tem uma... Deixa eu só uma régua. Olha aqui, meninas. Aqui eu cortei com 23 centímetros, tá? 23 centímetros. Mas eu quero deixar mais compridinho, mas não sei o que. Vai sobrar fita do kitzinho, você pode deixar mais compridinho, tá? Ó, cortei. Ó, cortei. Coloquei aqui. A pontinha. Alino ela bem. Fica frandidinho, né? É. Aí a gente vai fazer essa argolinha aqui, quer ver? Pra gente encaixar a cola quente bem aqui, tá? Então, vou deixá-la mais aqui. Agora aqui, ó. Coloquei. Medi certinho. Se vocês quiserem selar aqui, gente, é só passar o isquerinho, tá? Cortar aqui essa pontinha que tá aqui. Aí você vai pegar essa argolinha aqui. Essa argolinha aqui, ela é de metal. E a gente vai colar aqui. Aqui pra colar, colinha quente, tá? Se alinho aqui. Por que aqui? Porque aqui a gente vai colar o nosso laço. Aí. A gente vai ver aqui um laço perfeito que a professora fez, tá? Tem a aula aqui no nosso canal. Aqui a gente corta assim. E faz aquela, ó. Dobra no meio, né? Dobra no meio. Ó, dobra as pontas abertas pra cá, tá? Vou usar aqui. E vou colar bem aqui. Na emendinha que a gente fez. Tirar esse fiozinho que tá aqui. Bem. Ó. Como que ele tá ficando, Raio? Maravilha. Então, o que as meninas têm que fazer? Quem não é escrita? Todas já estão escritas, mano. Todas já estão escritas. Deram like? Sim, bombando de like. Ah, então ótimo. Então vamos continuar. Gente, aqui, ó. A estrelinha. E a gente vai pegar aqui o nosso aplique. Feliz Natal. Natal chegou. Época maravilhosa, né, gente? Ó, tiro a película, tiro essa película. Vou alinhar ele pra mim aqui, tá? Essa estrelinha aqui, meninas. Vocês vão colar ela aqui no meio do laço. E aqui, a gente vai alinhar o Feliz Natal. Vamos pegar aqui. Eu gosto sempre de alinhar. A gente deixa o Natal lá. Passa a cola de silicone aqui no Feliz. Colocamos o Feliz. E viemos aqui com a nossa colinha de silicone. E vamos pôr o Natal. Finalizamos com sucesso. Peça mais linda. E olha aqui, gente. Depois tira essa parte aqui. E... Qual é o tempo de secagem, irmã? Mas agora tem que deixar secar? É, umas duas horas, né? Umas duas horas pra você já pendurar. Se fosse eu, já ia pendurar. Mas não tá certo. É porque eu tenho ansiedade para pendurar antes. Não é, Rayana? Exato. Mas não é que eu já quero ver pronto. Mas, meninas, deixa secar. Decora a sua casa. Compartilha esse vídeo. Mostra as duas cores, irmãs. Olha aqui. Vou pôr aqui pras meninas. Vermelho. Perfeito. E o dourado. Uma ótima opção pra decorar escritórios, a casa, né, mãe? Exatamente. Pra você que quer decorar a sua casa, meninas. Presentear. Isso aqui é um maravilhoso presente. Pra quem faz feira, né, mano? O sinal do ano, batalha. Muito lindo, meninas. Vocês pinturam lá. Tudo perfeito. Então, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Deixe seu like. Se vocês estão amando muito, você deixa um comentário. E eu vou, ó, ficar muito feliz. Um beijo, meninas. E até a próxima Projeto Maravilhoso de Natal.